Ei David, madrugada dos Drak e a 5 funciona Ei David L.I.P, o mais brabo de SP Se segura a bandida, tranca o coração mais os vilão que tem a chave Minha, problema ou solução pro resto da sua vida O tempo não para e nessa bala eu tô na correria Por adrenalina Eu diria princesa se apaixonar no traficante Olha aquela neia na loja Pensei que até era acompanhante Eu vi no Insta, uma loira gostosa Vi que daqui só pega estrangeiro e aí vem os maloqueiros e entra na mente Mas elas também reconhecem que nós andamos muito breque de um jeito diferente Jogar XT no peito na avenida é isso Deixa só o cara, o ronco estiga Fuga pelos bens, desistar o polícia Ritmão brasileiro, até virou notícia Avisa que os Drak Trouxe a MT-03, trouxe a Kavaza Cb500 outra vez, até jogueiro de Sá Avisa que os Drak Avisa que os Drak Trouxe a MT-03, trouxe a Kavaza Cb500 outra vez, até jogueiro de Sá A Tenerê tá na mão dos D, roubando a cena no bair T-900 estica, 310 sabe que é a mais desejada Estribada nós manda RL é só pra quem toca a caminhada Se os motor tá zero, os vilão de Guarulhos sabe adestrar as diabas Todo fim de semana, nós de Navona sem placa que eu saquei da mata S1000 com remap é só pipoco Na quebrada a VT fica no bolso Acionaram o copom, pediu reforço Chamaram até o H no apoio Não esquece que o piloto é bom Pedaleira na curva e os quebrão Cinco estrelas passam até no jornal Batalhão todo na perseguição Os vilão no Pelé passou no grau Marqueta D é a nova geração Os vilão no Pelé passou no grau Terror da Raposo acredita É marchar nas pistas No toque da Diavel Mandando só grau de quebradinha Garupa mesmo a fita grava e bala e posta no Hells É que os moleque é grau E ela se emociona Cada fim de semana no rasante de Navona Terapia de louco, quem não gosta só acompanha Que aqui nós embaça e deixa as bandida tonta Quero a bicicleta, hoje vira o mano a busca Três letras invocadas, seu saco chove de puto Chegou dia de glória, mas já foi dia de luto Por isso que hoje os maloqueiros levam a uma Quero a bicicleta, hoje vira o mano a busca Três letras invocadas, seu saco chove de puto Chegou dia de glória, mas já foi dia de luto Por isso que hoje os maloqueiros levam a uma Avisa que os drake Trouxe a MT-03 Trouxe a Kavazak CB 500 outra vez Até jogueiro te está A Tenerê está na mão dos derrubando a cena no bairro E o Pela Chora no Bairro E o Pela Chora corupa Amém.